Esse é um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando no ICAMP. E nessa disciplina temos uma série de laboratórios que devem ser realizados e entregues como parte da aprendizagem. Se você não é aluno, mas está assistindo, você também pode executar isso como exercício. Nesse vídeo eu vou apresentar onde encontrar esses laboratórios e como submetê-los para a disciplina. Então é um vídeo muito ligado à disciplina. Então eu vou tomar como base o primeiro laboratório. Ele foi feito em linguagem C, apesar de não ser a linguagem oficial da disciplina, a gente vai trabalhar com Java. Mas ele é uma espécie de introdução para a gente depois transportar as coisas para Java. Por isso eu recomendei no laboratório que vocês entrassem nesse projeto chamado C2Learn. E vocês abrem aqui através desse link um notebook. Se você não sabe do que eu estou falando, você vai assistir o meu vídeo anterior que eu explico sobre o Júpiter e como é que a gente está usando ele na disciplina. Aí eu falei que dentro desse diretório notebook, PT aqui, C51OO, empréstimo que é esse aqui. E a gente tem esse empréstimo 01, que é um notebook que a gente vai resolver nessa disciplina. Tá certo? É o primeiro laboratório. Então vocês tinham que resolver esse notebook. Certo? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que é o passo a passo para você fazer isso. Primeiro você vai resolver cada um desses campos aqui, né? Colocando a sua solução para cada um dos campos, né? E preenchendo esses campos aqui, tá certo? Então deixa eu copiar um exemplo qualquer aqui. Eu tenho um exemplo básico aqui. Eu vou copiar para cá esse exemplo, só para exemplificar. Peguei de um outro notebook, então imagina que você fez essa solução aqui, né? Você vai fazer cada uma das soluções e eu peço para que vocês dêem play em cada uma delas para que a resposta apareça aqui embaixo, né? Então eu gostaria sempre que você me entregasse o notebook com todas as respostas, tendo dado play e aparecendo o resultado embaixo. Porque aí é como o notebook vai gravar isso com as respostas, eu não vou precisar ficar rodando cada notebook, eu só vou rodar se eu achar que tem alguma coisa que não está atendendo o que a gente pediu. Então a ideia é que você faça isso e quando você terminou, primeiro você vem aqui e grava, certo? Na nuvem o teu notebook. Terminou de rodar tudo, estão todos rodando, todos com resultado. Você primeiro grava na nuvem. Gravou na nuvem? Passo número 2, você vai fazer o download do seu notebook. E aí eu estou imaginando que você tem um projeto seu lá, né? Deixa eu abrir uma pasta aqui, como se fosse meu git, por exemplo, né? Projeto git, né? Eu vou mostrar para vocês que existe um template onde você vai ter uma pastinha para cada laboratório, por exemplo, vai ter aqui uma pastinha chamada lab01, por exemplo, dentro do meu projeto git, né? E eu vou gravar esse notebook resolvido nessa pasta. Então eu acabei, eu terminei o trabalho e eu vou então baixar o notebook para a minha máquina, tá certo? E posteriormente eu vou usar esse notebook que eu baixei para a minha máquina para fazer um commit no meu repositório. Muito bem. Aí eu queria chamar a atenção para vocês, só lembrando, que nesse laboratório que eu passei para vocês, tem dois notebooks. O primeiro vocês têm que submeter e o segundo é opcional. Agora, como é que vai ser esse repositório que vocês vão criar, certo? Bom, primeiro, vocês têm que criar um repositório específico dentro da sua conta, um repositório específico para essa disciplina, somente. Então você vai criar esse repositório para a disciplina. Tendo criado o repositório, você vem aqui no Java to Learn, tá vendo? Ah, André, mas eu fiz o projeto no C2Learn. É verdade, mas como o C2Learn a gente só vai usar no início do curso e todo o resto do curso vai ser no Java to Learn, eu coloquei o template de submissão de qualquer um dos labs nesse Java to Learn. Então você vai entrar aqui no Santanque Java to Learn e você vai entrar aqui na pasta templates, certo? Aí você vai ver aqui na pasta templates que tem labs, certo? Nessa pasta labs estão os templates para você submeter os labs. Então você vai clicar aqui. Esse é um arquivo readme que ele vai te mostrar. Então note, presta atenção, porque muita gente tem cometido erros nessa parte, tá certo? Então, eu tenho aqui, eu vou ter aqui um arquivo readme na raiz. Que raiz é essa? É a raiz do projeto que você criou para a minha disciplina. Então vai ter um readme lá, tá certo? E esse readme, ele segue isso aqui, vai ter o teu nome, vai ter o teu curso, tá certo? Eu esqueci de colocar aqui, vou atualizar, mas eu queria que você colocasse o seu RA também, além do nome completo, eu vou colocar aqui. Certo? E é isso. Isso é a pasta raiz. Bom, depois, para cada lab, e isso é muito importante, você vai criar uma pastinha. Então, por exemplo, esse lab que eu estou mostrando agora. Você viu que eu criei uma pastinha lab01? É a mesma coisa que você vai fazer. Você vai criar uma pasta lab01 lá. Certo? E o que vai ter dentro dessa pasta? Aí eu vou mostrando aqui, à medida que o curso vai avançando, eu vou montar um negócio desse aqui, ó, para cada lab. Eu vou mostrar como você vai apresentar cada lab. Então, por enquanto, eu tenho as regras para a apresentação do lab01. O que vai ter no lab01? Presta atenção, tá? Vai ter um arquivo readme, tá certo? Que é sempre... Todo lab vai ter um arquivo readme.md na raiz, porque ele que vai ligar a tarefa, né? E vai ter um notebook, uma pasta notebook, que vai ter os arquivos do notebook, certo? Muito bem. Então, na verdade, do jeito que eu fiz lá, que eu mostrei para vocês, eu fiz errado, né? O que eu devia ter feito, que eu vou mostrar para vocês agora, é o seguinte. Então, vocês lembram que eu criei essa pasta aqui, meu git, né? E lab01. Então, segundo as minhas regras aqui, vai ter uma pasta notebook aqui dentro. Então, aqui vai ter uma pasta notebook, tá certo? E os notebooks, eu vou colocar dentro dessa pastinha, do jeito que está aqui, ó, notebook. Arquivos do notebook vão estar nessa pastinha aqui, tá? Aí vocês dizem, mas André, e na pasta, no readme da raiz, o que vai ter? É isso aqui, olha, isso aqui, ó, tudo, ó. Essa estrutura de pasta você não precisa colocar, se você não quiser, isso é desnecessário. Mas pelo menos o título e isso aqui é importante que esteja lá. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, se você quiser, você consegue, né, acesso ao fonte disso aqui, né? Tem duas maneiras, se você baixou na sua máquina, né, esse projeto, você vai ter acesso ao markdown direto, tá certo? Ou a outra opção é que você pode pedir para ver o arquivo no formato RAW, né? Então, esse readme.md aqui, eu cliquei nele, tá? E aí aqui tem o RAW, tá vendo? Então, aqui embaixo, ele vai mostrar o markdown do Lab1, tá vendo? Aqui, ó, o markdown. Esse aqui é o markdown. Eu vou copiar esse markdown, tá certo? Deixa eu botar num blocão de notas para você, quer dizer, você pode usar o Atom se você quiser, né? É porque eu ia... é, vamos usar o Atom, vai, vamos fazer direito. Vai. O Atom é um editor, eu vou abrir aquele projeto que eu fiz, meu git, no Atom, tá certo? Então, acabei de abrir no Atom, eu recomendo, é muito bom esse editor, o projeto. Então, aqui, ó, por enquanto, tá o notebook que eu coloquei. E eu vou colocar agora aquele arquivo readme que eu falei para vocês, tá certo? Então, ele tem que ter esse nome exato porque o GitHub... Oh, caramba, ele... peraí. New file... peraí, ele não criou dentro da pasta. Tô apanhando aqui. New file, ele vai se chamar readme.md. É importante ter esse nome porque o... O GitHub usa esse arquivo como render, o que é renderizado automaticamente. Então, tem que ter exatamente esse nome. E aí, você vai colocar aquele... aquela estrutura que eu copiei, tá certo? Essa estrutura de pastas aqui, você pode apagar, não precisa botar ela, né? Porque tá lá na instrução só pra você saber como é que é a estrutura. E aí, o que você vai fazer aqui? Coloque o link para o arquivo, né? Então, você deve ter aprendido a fazer link em Markdown. Se você não aprendeu, lá onde tá o template, eu ensino a fazer link em Markdown. Deixa eu voltar pra cá, ó. Aqui, ó. Tem um videozinho, que é esse vídeo, que eu ensino... Você pode clicar aqui, você vai assistir um vídeo no YouTube, que eu ensino a usar Markdown e a fazer link. O que que você vai fazer, então? Você vai... Opa! Puxei o cara errado. Putei o meu Bitcrack. Você vai, então, apagar esse comentário aqui, que eu coloquei só pra você saber. E aqui, você vai lá colocar o link. O link... Você pode colocar aqui, notebook 1, né? E aqui dentro, você vai colocar o link. Por exemplo, no meu caso, se eu fosse colocar um link pra esse cara aqui, Seria notebook barra empréstimo 01.ipynb. Pronto. Coloquei um link, né? Então, isso aqui vai aparecer como um link pra esse notebook aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o notebook 2. E aí você submete, tá certo? Aí você vai fazer o commit no seu GitHub pessoal que você criou. Eu até recomendei na sala que vocês usem o Gitcrack, quem vocês quiserem. E vai ter agora... Eu vou acrescentar uma outra tarefa, onde cada aluno vai informar o endereço do seu repositório para a disciplina. E eu quero chamar muita atenção, porque teve gente que quando a gente pediu esse link, Submeteu o link para o seu perfil pessoal geral. Pra eu ir lá descobrir depois qual é o repositório da disciplina. Não é isso que eu quero. Eu quero link específico para o repositório que você criou para a disciplina. A gente vai lançar uma tarefa que você vai cadastrar isso lá também. Não é? Então, são essas duas coisas que você vai fazer. Tá certo? Como é que eu sei que você entregou a tarefa? Eu sei porque eu vou ver o commit lá no seu repositório. Tá certo? Então, valeu, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. Submetam, então, a tarefa. E até a próxima.